Cada vez mais a tecnologia está ao serviço do desporto, ou em particular do futebol, e existe um novo software que eleva esse conceito a um novo nível. A ferramenta chama-se Futebol ISM, em tradução livre, software de gestão integrada de futebol, e permite aos clubes agregar todas as componentes que fazem parte da gestão de um clube de futebol na mesma plataforma tecnológica. Faz a gestão de todos os departamentos que não são diretamente ligados ao futebol, como a gestão desportiva, a gestão financeira, parte de direito, de contratos dos jogadores, as unidades de performance o mesmo, as componentes médicas e nutricionais, e quando estamos aí para o futebol de formação, então, é algo que os clubes não estão habituados a ver, ou seja, é um mindset, é uma mudança cultural em termos de digitalização de informação. Ou seja, todos os pormenores, desde o relatório de olheiros, a gestão de equipamentos desportivos, ou até o uso de vários relevados de treino disponíveis do clube, podem estar associados a esta plataforma. A ferramenta serve para o clube e serve para todos os seus elementos, treinadores e jogadores incluídos. Um treinador que quiser saber exatamente qual o seu estado clínico, dos jogadores todos do seu plantel, os seus atos de recuperação, qual foi a intensidade física dos jogadores, porque tipicamente, hoje em dia, os clubes grandes têm um centro de alto rendimento para trabalhar a parte física, do qual o treinador principal não está a trabalhar com eles diretamente. Ou seja, eu poder dar ao treinador uma ferramenta completa, uma visão 360 do seu atleta, é um fator, uma vantagem competitiva gigante. Para os jogadores, poder dar aos jogadores uma visão daquilo que é o seu trabalho, vai tornar-o mais competitivo, porque vai ver a informação que ele tem, vai ver a informação que o seu colega do lado tem, vai aumentar os níveis de competitividade. Hoje em dia, sabemos que os jogadores de futebol, ou qualquer outro jovem, há sempre uma competente grande com eles, com o telemóvel. Se eu conseguir dar uma ferramenta de trabalho, o atleta, que dá dentro do seu telemóvel, estou a garantir que ele está 100% o tempo ligado ao clube em si. O sistema começou por ser desenvolvido em Alcochete, em parceria com o Sporting, mas está agora acessível a todos os clubes do mundo. A empresa responsável pela plataforma chegou a acordo com a Liga de Clubes e o sistema vai estar disponível aos vários clubes, de acordo com cada orçamento. O que nós queríamos era garantir que tínhamos uma abordagem a todo o mercado, ou seja, eu não queria trabalhar só com os clubes grandes ou com clubes com uma triméria dimensão. Eu queria que a ferramenta tivesse disponível, em termos de tecnologia de topo, índices de componentes de trabalho, disponível para toda a agenda. A Liga vai permitir que os clubes da Primeira e da Segunda Liga acedam ao ESM consoante o seu orçamento público. Temos de sade ao ESM, ou seja, nós temos um empresário em si, para todos os efeitos, para clubes até 1 milhão de euros, entre 1 milhão e 2 milhões, 2 a 5, até 25 milhões e acima de 25 milhões, tenham valores de licenciamento diferentes. Exatamente a mesma ferramenta, com todos os nossos serviços incluídos, mas com valores de acesso diferente. Já existem vários emblemas de diferentes países a utilizar esta plataforma e a tecnologia. é cada vez mais o presente do futebol.